Ora, meu povo, estamos de volta com o seu TVC Agora, notícias, informação e agora nós vamos lá para a rádio CBN Campo Grande, conversar com a minha querida Lorraine, que ela está de home office, logicamente, mas não para de trabalhar, mesmo em casa, está na labuta, né, Lorraine? É sim, Ruth, mas o trabalho dobra, viu, confesso. Não, quem está em casa acaba trabalhando dobrado, acaba ultrapassando horário, acaba trabalhando de madrugada, começa mais cedo, para mais tarde, né? É verdade, viu, é uma novidade que a gente teve aí em meio a essa pandemia de Covid-19, mas eu confesso que eu gosto bastante de trabalhar em casa, consigo me concentrar bem. Que bom, que bom, é importante que você está se cuidando. Agora, o seguinte, gente, a Lorraine, ela vem agora ao vivo para falar de uma prisão que aconteceu em Corumbá a um colombiano. Por que que essa prisão acabou ganhando grande repercussão? Porque esse colombiano, ele já é foragido há mais de 20 anos e ele tinha um nome já naquela lista da Interpol, ou seja, por crimes internacionais, e ele foi preso em Corumbá. Bom, quem vai trazer as informações completas, a nossa querida Lorraine, como que foi, como que se deu essa prisão, né? E quais eram os crimes desse colombiano aí, Lorraine? Ruth, pois é, viu, quem viajava de Campo Grande para Corumbá neste domingo à tarde, estava dentro do ônibus que era também ocupado por um dos traficantes mais procurados pela Interpol. Jorge Humberto Flores Morales, de 47 anos, ia para a capital do Pantanal, para Corumbá, e sua viagem foi interrompida por conta de uma operação envolvendo polícias brasileira, boliviana e também colombiana. A ação foi desencadeada para prender o investigado que há 20 anos conseguia fugir das autoridades. Toda a ação foi coordenada pelo Centro de Cooperação Policial Internacional da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Coube à Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso do Sul a execução do plano na abordagem do ônibus que fazia o trajeto e também realizar aí a prisão desse foragido. O veículo foi parado na BR-262. A decisão em parar o veículo na entrada do Pantanal, no município de Miranda, foi definida para dificultar qualquer tentativa de fuga desse foragido aí da Interpol. Policiais federais da Delegacia de Corumbá deram apoio à Polícia Rodoviária Federal. O preso, segundo autoridades espanholas, é suspeito de tráfico internacional de drogas e considerado aí como alguém de alta periculosidade. Por conta disso, além do trabalho da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Federal, o setor de inteligência da Polícia Militar daqui de Mato Grosso do Sul atuou no caso para fazer o monitoramento do investigado, seguir todos os passos dele. Polícias da Bolívia e da Colômbia também deram apoio nesse caso. O pedido de prisão preventiva para a extradição foi formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, com base nas informações da difusão vermelha incluídas aí pelas autoridades da Espanha. Depois de localizado e preso, Jorge Humberto foi levado pela Polícia Federal para a superintendência aqui em Campo Grande, foi trazido aqui para Campo Grande, aliás. Ele foi ouvido, será mantido preso até que o processo de extradição para a Espanha seja realizado. No país europeu, ele vai passar aí por um julgamento com relação ao crime de tráfico internacional de drogas. A Espanha considera ele como um dos traficantes mais perigosos daquele país, viu, Rude? E a gente traz, a gente acaba levantando a seguinte discussão, né? Um traficante como esse, tão procurado, um dos maiores traficantes até então, conseguindo fugir por 20 anos, aí se mostra também um pouco do poder aquisitivo e financeiro do crime organizado. Porque para conseguir fugir dos olhos da lei da Interpol, que tem essa comunicação entre os países por 20 anos, tem que ter uma boa de uma estrutura financeira por trás para conseguir também subsidiar toda essa estrutura de fuga dele. Lorraine, obrigado pela sua participação aqui. Um forte abraço para você, tá? Continue se cuidando.